Ah, você tocou na Cidade Acordada, Palheta, foi embora, é isso? Tá aqui. Ah, tá. É, eu adoro essa música. É, você me passou também, acho que é a minha preferida. Foi uma das primeiras a chegar. É do Juliano Frentes, lá de Londrina, mas do parceiro dele. Conheci a coisa dele. É do Juliano, enfim, abraço pros meninos aí. Maravilhosa. Conta a história do cara que... Aquele casal que não espera nem chegar em casa ou no motel pra fazer amor. Vai no meio da rua mesmo. É, tá tão gata que chega a doer. Qualidades define você. Linda, perfeita, amiga demais. Seu sorriso me traz tanta paz. É, o amor me pediu pra te amar. Não adianta querer discordar. Só deixei a paixão me querer. Envolvi e fui parar pra ver. Descobri, tô amando você. Sinceramente, acho tão bom. Quando ligo e pergunto se quer ir pro barzinho encher o canelo. Fala a hora que eu passo agora. Fica até tarde lembrando da história. Depois disso já sabe o final. Todo dia termina igual. Um calor. O carro parado no meio da rua. O vidro em passe daí. Continua se amando. Virando em plena madrugada. Nem querendo terminar em casa. Olha a cena que tá acontecendo. Sei que é loucura. O amor tá valendo. A noite passou. Não pensamos em nada. A gente dormiu. E a cidade acordada. E a cidade acordada. A gente dormiu. E a cidade acordada. Infelizmente, a gente vai acabar o papo. Porque vai entrar agora o seu DVD na íntegra. Interim que você nem viu inteiro até o final. Não vi, não vi inteiro. Só vi alguns. Lembrando que a pré-venda começa na segunda-feira no site da Som Livre. Então já tá disponível a partir da próxima segunda-feira. Pra alegria da Som Livre ali no fundo. Um beijo pras meninas lá. Pra todo o pessoal da tarde. Todo mundo. E dia 20 de julho. Lançamento nacional na FENAC de BH. É, todos os fãs lá. Deve pra vocês ir, vai, tá? Ajuda aí. Ah, é? Vocês compram o DVD, gente? Porque a crise tá aí, o trem tá feio. Ajuda nós. Vender, no mínimo, um milhão. Porra, tá difícil. Tem que ser, tem que ser. O povo sorriu ali no fundo, você viu? É tarde. Depois nós acertamos de novo. Te agradecer por vir aqui. E muito legal. Acho que, não lembro se você já tinha feito o YouTube ao vivo assim. Não, foi a primeira vez. E tomara que a gente faça mais vezes, né? Que possa falar assim. O pessoal vai ficar assistindo sempre isso aqui. Sempre. Obrigado. A gente vai assistir o DVD agora. Se você quiser acabar tocando qualquer moda aí. Algum que você goste, fica à vontade. Obrigado. Obrigado a você. Agradeço. Uma vez. Mais uma vez a gente tá junto. Tá? E a todos vocês também que vieram. Vocês também da imprensa. Os fãs. E todo mundo que acompanha meu trabalho. Tá? A vocês, as meninas. O que vocês querem ouvir? Não, essa não. Quero cantar não. Canta outra. Canta uma mais antiga. Mais uma... Refém. Se você não existisse, iria te inventar Na forma de um anjo mais lindo, iria te amar Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Já eternizei vocês na minha história Obrigado. 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 Obrigado.